Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando mais uma vez aqui ao longo do dia e como já foi na live de mais cedo, não pode ser diferente, né? A cabeça agora é Alcas, Alcas Sul-Americana, Sul-Americana, Alcas Sul-Americana, Alcas Sul-Americana dane-se o Campeonato Paranense, esquece o Campeonato Paranense, eu nem sei quando vai ser o próximo jogo contra o Paraná e o Campeonato Brasileiro a gente pode esperar um pouquinho, pode se concentrar um pouquinho antes de começar a focar as energias tanto da equipe quanto aqui do canal no jogo contra o Atlético Mineiro a gente vai preparar muito conteúdo legal para esse jogo, os pontos fracos da equipe como o Atlético pode explorar esse time do Lisca que é muito organizado mas a gente ainda tem que, ó, sabe o que é isso? Vocês sabem o que é isso? Bater o martelo! Que estamos nas oitavas de final da Copa Sul-Americana um simples empate já bota o Atlético nessas oitavas de final e a gente vai pegar os terceiros colocados da Libertadores então é para a gente ficar de olho na Sul-Americana para ver se algum time brasileiro acaba ficando de fora algum favorito acaba ficando de fora e também olhar para os terceiros da Libertadores porque pode vir muita pedreira, pode vir Dalvalho, pode vir Santos pode vir Fluminense, pode vir time pesado, cara então o Atlético precisa estar preparado, então o Atlético precisa estar muito bem concentrado nesse jogo contra o Alcas eu acho que a gente vai encontrar um Alcas muito mais competitivo muito mais preparado do que a gente viu no jogo no primeiro jogo, né, do Atlético na competição o Atlético estreou contra o Alcas mas será um Alcas proveniente de uma crise de Covid o que não vai se repetir, é um time que se recupera os resultados já começam a aparecer, tanto em âmbito colombiano a gente vê uma LDU forte na disputa por exemplo, da Libertadores é um time que tranquilamente pode aparecer na Sul-Americana a qualquer momento, um Vélez da vida que também está no grupo da LDU o Alcas foi lá fora de casa e meteu 3x1 então é um time que vem crescendo os resultados na Sul-Americana, vem mostrando isso também ganhou de Melgar, ganhou de Metropolitanos então é um time para se ter respeito um time muito físico um time que tem destaques individuais Kim Nunes, Luiz Cano, o próprio Fedezewski então tem um vídeo aqui no canal muito legal falando dos pontos fortes desse time do Alcas, que é um time muito forte na transição mas é mais um jogo para o Atlético se impor os resultados estão começando a vir de maneira quase automática o Atlético não precisa jogar tanto para conseguir boas vitórias isso é algo a se comemorar na temporada passada a gente passou por momentos que a gente precisava só a sangue para ganhar não é mais essa sequência a gente precisa exaltar como o Atlético de 8 jogos que a equipe principal ganhou 7 eu espero que venha a 8ª vitória para dar mais certeza para esse trabalho do Antônio Oliveira que tem pontos negativos sei que a torcida está pegando o pé mas tem pontos positivos também que merecem ser exaltados um time organizado, um time que tenta propor mais o jogo um time que chega mais fácil ao gol se encontra de maneira mais tranquila do que era na temporada passada então é aquilo o Autore tem suas responsabilidades o Autore é chefe do Antônio Oliveira mas o time dessa temporada tem suas diferenças da temporada passada eu acho que quando a gente fala isso na americana eu já falei isso algumas vezes a gente está falando em algo que o torcedor do Atlético é basicamente especialista quem viveu 2018 quem acompanhou 2018 quem presenciou todos os fatores foi o jogo contra o Bahia foi o jogo contra o Fluminense enfim, tudo que aconteceu dentro daquela competição olha para a Sul-Americana com muito carinho com o sentimento de eu quero viver aquilo novamente então meus três pontos que eu vou fazer hoje é três pontos para seguir pelo Bida Sul-Americano o que é? são algumas coisas que aconteceram na primeira fase algumas coisas que ainda vão acontecer a partir de agora se o Atlético se classificar vai precisar correr para se classificar mas vamos começar a olhar para frente e olhar o que passou pode ajudar e o que ainda vem por aí então o ponto D número 3 ou o ponto D número 3 é o seguinte primeira fase mais tranquila como isso foi benéfico para o Atlético vocês podem até falar que eu sou um pouco hipócrita porque eu fiz vídeo recentemente falando como o começo de temporada mais tranquilo pode ter atrapalhado a evolução da equipe é um ponto eu não estou discordando eu não estou me questionando em relação a isso mas eu acho que uma primeira fase mais tranquila é um fator que outros times não tiveram permite o Atlético consertar um errinho permite o Atlético ter mais tranquilidade no momento de início de temporada que é sempre mais difícil os jogadores ainda não pegaram no tranco físico sabe? e o Atlético teve alguns errinhos teve alguns momentos de deslize a recuperada que o Atlético deu no grupo depois de perder para o meu lugar talvez é um fator que não aconteceria se tivesse num grupo mais complicado então acho que a gente precisa olhar para essa primeira fase a gente precisa olhar para esses três times que a gente enfrentou e falar cara, que bom que foram esses três times que são times mais acessíveis são times que permitem mais o erro e são times que permitem também mais o acerto em algumas questões então veja essa primeira fase mais tranquila sendo um bom mérito para o Atlético e pode ser bem relevante ao longo da temporada porque pensa o seguinte o Atlético pega o Santos Atlético e Santos por revanche das oitavas da Libertadores de 2017 o Santos passou por uma pré-Libertadores complicadíssima contra São Lourenço e contra sei lá mais quem o Santos passou por uma fase de grupos de Libertadores extremamente desgastante indo para a altitude perdendo jogos que a torcida tinha a expectativa de ganhar quem você acha que chega mais vivo respirando numa oitava de final de Sul-Americana eu acho que naturalmente o Atlético que caminhou seus degraus de maneira mais tranquila de maneira mais suave e chega pronto para competir então acho que esse é o ponto de número 3 acho que é um ponto importante ponto de número 2 a gente já falou mais cedo sobre a importância da defesa mas o Atlético sabe quantos gols sofreu na Sul-Americana por enquanto obviamente um gol um gol em 5 jogos então isso precisa ser exaltado é o time que passou mais jogos sem sofrer gols na competição é uma equipe que é muito forte no seu sistema defensivo quando você olha para Pedro Henrique Tiago Heleno Santos Kelvin Abner você vê tanto uma ajuda lá na frente com a presença dos laterais e também com os lançamentos do Tiago por exemplo o gol contra o Metropolitano foi um lançamento do Tiago Heleno mas também vê uma segurança muito forte na defesa e a partir de agora essa segurança defensiva vai ser ainda mais relevante se o Atlético não tomar gol do Alcas já está nas oitavas de final se o Atlético não tomar gol de quem enfrentar nas oitavas de final já está muito bem encaminhado para as quartas e por aí vai então da mesma maneira que foi importante você ter seus jogadores de defesa em alto nível em 2018 é importante essa segurança defensiva é importante essa sustentação que esse setor que depende de todos os jogadores do campo mas os protagonistas acabam sendo os zagueiros laterais volantes acabam oferecendo para a equipe vem muita coisa difícil por aí e se o Atlético não tomar gol já está na frente dos adversários e a partir de agora o ponto de número 1 é o seguinte gente vou até me ajeitar rapaziada agora é conversa de time grande agora é porrada sincera porrada honesta você não vai bater e vai sentir pena se você não bater a partir de agora se você não agredir se você não for para cima se você não fizer o primeiro e tentar fazer o segundo o terceiro fodeu é jogo punk é eliminatória punk é complicado sul-americana é muito difícil existe toda uma sensação de ser um campeonato acessível existe toda a sensação ah o Atlético conhece ah o Atlético é um dos favoritos dá a bole só agora é um jogo grande jogo foda como eu falei pode vir Santos pode vir Vélez pode vir LDU pode vir Del Valle e não dá para dar mole é jogo contra time melhor é jogo contra jogador melhor é jogo contra treinador melhor e dentro desse contexto todo o Atlético precisa olhar para si e falar eu vou precisar jogar para caralho agora e olhando para a temporada passada que a maioria desse grupo estava presente eu vou te falar o seguinte é time que sabe jogar jogo grande é time que sabe enfrentar adversário cascudo é time que sabe sair de casa e fazer o seu dever torcida do Bragantino lembra 1x0 lá no Nabea Bichedi gol do Kaiser torcida do Ceará lembra os 2x0 no Castelão gol do Cadu ah vão vir na arena vão achar que vão ter facilidade pergunta lá torcida do Penharal pergunta torcida do River Plate pergunta torcida do Colocó pergunta torcida do Flamengo sabe ah mas eu não acho que o Atlético tem a capacidade de marcar mais de um gol fora de casa pergunta lá torcida do Galo esse time é cascudo irmão esse time gosta de jogo grande e a partir do momento que você tem um time que gosta de jogo grande você tem que dar jogo grande para esse time e eu tenho certeza que o Atlético vai reagir maravilhosamente bem a uma fase mais competitiva o Atlético está acertando detalhes para quando chegar na hora da sinceridade está preparado eu acho que o Atlético vem se preparando bem então no final das contas a gente pode olhar para essa primeira fase mais acessível para esse um gol sofrido e essa segurança defensiva e essa capacidade do time crescer no momento certo você falar o seguinte Sul-Americana eu estou doido para te conquistar novamente eu estou maluco para você ter uma amiguinha ali na minha sala de troféus beleza? tamo junto rapaziada valeu 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 valeu